Vejo você sorrindo assim E posso sentir o amor de Deus por mim O que Ele uniu nada vai separar Por isso ao seu lado sempre vou estar Mesmo na dor o amor prevalecerá Deus vem abençoar nossa união E a chama desse amor resistirá E a fé que irá mostrar a direção E sempre Deus será meu coração Vejo você sorrindo assim E posso sentir o amor de Deus por mim O que Ele uniu nada vai separar Por isso ao seu lado sempre vou estar Mesmo na dor o amor prevalecerá Deus vem abençoar nossa união E a chama desse amor resistirá E a fé irá mostrar a direção Que sempre Deus será meu coração Amém Amém